Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Olá, meus queridos amigos leitores! Eu sou a Giovanna do Cabeceira, e hoje eu tô aqui pra fazer a resenha de nada mais, nada menos do que este livro fantástico que se tornou um dos meus livros favoritos desde que eu tinha meus 14 pra 15 anos. Memórias póstumas de Brás Cubas, escrito por ninguém mais, ninguém menos, mais um vez que Machado de Assis. Antes de começar qualquer consideração sobre o livro em si, eu preciso fazer um minuto de silêncio em respeito a essa edição maravilhosa de memórias feita pela Antofágica. Então é um livro de capa dura. E eu preciso fazer o comentário de que é uma lombada redonda. Gente, não tem nada melhor do que uma lombada redonda. A Giovanna da Caça é uma lombada redonda. Gente, é sério, gente, um livro com uma lombada redonda tem alguma coisa melhor do que uma lombada redonda? Enfim, ele também é ilustrado, então ele foi ilustrado pelo Portinari. Legal, não abriu uma ilustração. Mas temos muitas ilustrações. Ó, não posso merda. Enfim, é um livro maravilhoso. Inclusive, a gente fez um carro... um carro... Por que eu falei carro? A gente fez um carrinho enorme lá na editora pra aproveitar as promoções. Tipo assim, a gente acabou com os estoques dos livros. Estão todos aqui. O Royne adquiriu toda a coleção de Machado pela Antofágica. Winner. Estão todos aí sem incluir os repetidos, né? Sem incluir os repetidos. Porque a gente comprou, tipo, três memórias, dois, três Don Casmobos. Então, enfim, gratidão eterna à nossa querida Antofágica, que de fato fez jus, né? A maravilhosidade desse clássico de Memórias Póstumas de Brascubas. Enfim, vamos lá. Memórias Póstumas de Brascubas foi escrita em 1881, então, pelo nosso querido Machado de Assis. Que, inclusive, na verdade, se chamava Joaquim Maria Machado de Assis. Você sabia? Joca. Pode ser Joca o apelido dele, né? Machado de Assis Burro Joca. Joca, por exemplo. Enfim. Machado de Assis, então, ele nasceu no Rio de Janeiro, em 1839. E ele morreu cedo, né? Naquela época as pessoas morreram bem mais cedo do que hoje. Em 1908, com seus 69 anos. Ele foi considerado um dos maiores romancistas brasileiros. E ele também auxiliou na fundação da Academia Brasileira de Letras. Que, inclusive, foi o primeiro presidente da academia. Ou seja, né? Machado de Assis já começou voando baixo. Enfim, ele teve seus pais letrados. O que, na época em que ele vivia, era uma coisa muito rara. Era a nata da sociedade que tinha direito à educação. E ele também teve o privilégio de estudar, ainda muito jovem, em uma escola pública da época. Machado Joca, aos seus 15 anos, já tinha começado a escrever. Os seus primeiros periódicos em jornais. E aos seus 17 anos, ele já tinha se tornado um revisor da imprensa nacional. Olha, o que você fazia com os seus 17 anos? Porque Machado já era da imprensa nacional. Comia leite moço e meia teletubbies. Gente, enfim. Machado era um prodígio. Não dá pra gente falar que, do nada, ele virou um grande escritor. Mas ele construiu a sua carreira como escritor desde muito cedo. Em vida, o Machado já teve o reconhecimento pelo seu sucesso enquanto escritor. É muito comum que a gente veja que grandes escritores só são consagrados no seu sucesso como escritores depois que eles morrem. Então, depois que os seus livros começam a ser verdadeiramente apreciados, as pessoas olham pra trás e falam Nossa, olha como aquela pessoa foi relevante, um bom escritor. Enquanto isso, Machado teve a sua magnitude reconhecida ainda em vida. Ele, em 1880, ele já era considerado por algumas pessoas ali da época como o maior escritor brasileiro vivo. Gente, Machado, né? Algumas informações técnicas sobre o livro. Então, acho que eu já falei no começo, mas ele foi escrito em 1881 na fase realista do Machado. Ele teve várias fases e esse livro foi escrito na fase realista do Machado. É considerado um romance de costumes. Eu gostaria de ler uma frase que o Machado, a gente vai ver, né? Que uma das características desse livro é a metanarrativa. Então, que no caso Brascubas, que é o narrador desse livro, ele fala muito sobre o próprio livro. E ele diz assim, Acresce que gente achará no meu livro umas aparências de puro romance. Ao passo que gente frívola não achará nele o seu romance usual. Eila aí fica privado da estima dos graves e do amor dos frífagos. Que são as duas colunas máximas da opinião. Então, Machado, ele conseguiu flutuar entre dois extremos. Tipo, não é um romance comum, um romance clichê. Mas ele também não consegue fugir de todas as características de um romance. Apesar de inovar em muitas coisas. Então, mais um ponto aí pra Machado na sua genialidade. Uma boa frase também que Machado usa pra resumir, né? O teor desse livro é que ele diz assim, Ah, na alma deste livro, por mais risonho que pareça, Um sentimento amargo e áspero que está longe de vir dos seus modelos. Então, por que ele começa falando isso? O primeiro ponto que você precisa saber antes de começar a ler Memórias Póstumas de Brascubas É que são Memórias Póstumas. Ou seja, ele foi escrito por uma pessoa depois da sua morte. No caso, essa pessoa era Brascubas. Então, ele diz que ele não é um autor defunto, mas um defunto autor. Porque ele passou a escrever, após a sua morte, acontecimentos que ele viveu em vida. Sobre o olhar de um defunto, né? Isso é bizarro. E isso é brilhante ao mesmo tempo. Então, é muito interessante a gente pensar Que como ele tem essa característica de ser um defunto autor, Que ele pode e ele o faz. Ele reivindica um direito de confiabilidade. Então, ele fala assim, Olha, autor, como eu sou um defunto, Eu não tenho o que perder. Eu posso ser sincero. Eu posso dar a minha opinião. Eu posso falar a verdade. Vocês não precisam desconfiar de mim. E ao mesmo tempo que isso gera, né? Uma nossa verdade. Ele tem razão. Precisa confiar em tudo que ele fala. Em alguns momentos, em algumas passagens do livro, A gente se pega perguntando se aquilo de fato aconteceu como ele está narrando. Se aquela história se passou exatamente daquele jeito. Ou se foi uma visão, né? Foi da perspectiva contaminada de Brás Cubas, Que está narrando as suas memórias. Outra característica muito, muito relevante, É que essa história, esse romance, Não é uma narrativa linear. Então, aqui você não vai conseguir encontrar um fio condutor exatamente, Que vai tornar a narrativa uma sequência lógica de fatos que se deram. Porque eu acredito que Machado tenha... A principal coisa é pensada em fugir da linearidade de escrita. Então, aqui a gente não consegue contar exatamente uma história encadeada, Cronologicamente falando. Porque esse livro é lotado de digressões, De pausas, de conversas com os leitores, né? De fluxos de consciência. Então, às vezes ele está contando a história, Aí ele faz uma pausa em um capítulo, E aí ele começa a falar, Ai, porque querido leitor, Você pode parar de ler por aqui, Se isso aqui não está interessante para você, Você pode pular esse capítulo. Em alguns outros momentos, Ele pausa para fazer uma autoanálise Daquilo que ele está escrevendo. Então ele fala, Ai, eu acho que eu preciso parar de escrever esse capítulo, Porque ele está ficando muito longo, E você não vai querer continuar, leitor. Então eu vou parar por aqui, Eu ia te contar uma coisa, Mas eu não vou mais. Então a narrativa, Ela fica entrecortada por várias pausas que Machado já se faz, Tanto para comentar sobre a própria obra, Como para conversar com o leitor, Para fazer o que a gente chama de digressões, né? Então voltar no tempo, Sair do espaço temporal, Falar de visões que ele teve de sonhos, De acontecimentos que não fazem parte daquela cadeia, Lógica de pensamento que ele está construindo até então. Uma coisa que eu acho fantástica, É essa conversa com os leitores, sabe? Essa ironia de Machado, Que não fica só restrita ao fato de ele contar a história em si, Mas quando ele está conversando com o leitor, Nesses capítulos que vão quebrando, né? Então é engraçado que esse livro, Ele funciona como se fossem vários cortes, né? Como se fosse um filme. Então ele está aqui, Aí ele corta para outro lugar, Aí ele corta para outro personagem, Aí ele corta para uma ideia, Ele corta para um pensamento de Machado, Enfim, é muito louco, É muito bom. Outra coisa que acredito que eu já tenha falado em outros pontos, né? A respeito do fato de não ser uma narrativa linear, É a respeito da metanarrativa que está muito presente nesse livro. Então só nos últimos minutos aqui, No começo dessa resenha, Eu já citei dois exemplos de momentos em que Machado fala sobre o próprio livro, né? Que Brás Cubas analisa e critica o próprio livro, Fala sobre como ele foi escrito, Sobre como ele foi construído, Sobre como ele poderia mudar, Como ele poderia acrescentar. Outra coisa, É que esse livro tem muita densidade psicológica. Então é um livro que eu estava até conversando com a Lívia esses dias, Que nada não deixa de ter simbolismo. Eu fiz uma dupla negação que talvez tenha falado. Nada não. É, que tudo tem simbolismo. Então a cor da borboleta, da flor que aparece, Tem um significado. Tem algo por trás. Nada ali foi colocado despretensiosamente. Tudo aquilo que foi colocado lá, Tem um motivo pelo qual foi colocado, né? Então a maneira como ele aprofunda nos sentimentos, A maneira como ele descreve, assim, E faz você entender a profundidade daquele personagem que ele está relatando, Isso é muito fantástico nesse livro também. Outra coisa que não pode deixar passar, né? É o tom mórbido desse livro, gente. Afinal de contas, ele foi escrito por um defunto. E é engraçado como às vezes a gente perde essa informação, À medida que a gente vai sendo submerso pela história. A gente se esquece de que quem está contando a história é uma pessoa morta, né? Então, junto com isso, vem um tom de muito pessimismo nessa obra, né? Um tom bem milísta de questionar a beleza da existência, O sentido da vida. Será que existe mesmo algo tão relevante nessa existência? Algo que a gente precisa passar pra frente? Será que vale mesmo a pena? Então tem um tom que transmite isso por diversas passagens, né? O pessimismo, o unilismo, Esse questionamento da existência, do sentido. E fica muito claro na última frase do livro, Que é muito famosa. Às vezes você nem conhece, nem leu memórias, Mas você conhece a frase. Não tive filhos. Não transmitia nenhuma criatura o legado dessa miséria. Eu acho que pode... Essa frase pode resumir muito bem o tom desse livro. E por último, a última característica muito essencial desse livro É que Machado, ele busca tratar temas universais. Então é de um universalismo muito forte essa obra. Então é engraçado como ele conta situações muito específicas Que aconteceram na vida dele, Mas que podem e devem ser extrapoladas Pra questões mais gerais. Então pra questão da pobreza, Pra questão do interesse das relações sociais, Pra questão do status, Pra questão da aparência, Pra questão de, né, no caso de Kinkas Borba, por exemplo, Da questão da loucura, da sanidade, A questão de o que as pessoas fazem, Até que ponto as pessoas fazem o que fazem Pra garantir os seus próprios interesses. Então, Machado, ele consegue trazer à tona, né, Com muita clareza, As misérias da raça humana, né, Coisas que não estão restritas só À história de Brás Cubas, Mas que se a gente parar pra pensar, Estão arraigadas dentro de nós. Estão arraigadas na universidade... Na universidade... Na... Na sociedade! Não, na Herb. Beijo, na Herb. Meu Deus. Enfim, falando um pouquinho sobre o enredo agora. Como eu tava falando, É muito difícil a gente sintetizar um grande enredo, Porque tem idas e vindas, E comentários adicionais, E cortes pra outros personagens, Enfim, vou tentar aqui, Resumir pra vocês o que se passa Em Memórias Póstumas de Brás Cubas. O livro, então, se inicia com ele contando do velório dele, Porque, afinal de contas, Ele é um defunto autor. Precisava começar pelo fim. E, inclusive, O Machado, ele faz um comentário, né, Antes de desenrolar esse velório, Que ele fala, Ah, eu fiquei pensando, Você deveria começar pelo fim ou pelo começo? Eu decidi começar pelo fim, Porque pelo começo... E, gente, é fantástico. É fantástico esses comentários que ele vai fazendo, No meio da escrita, Normalmente, como se nada tivesse acontecendo. Você fica com a impressão de que ele tava escrevendo, Conversando com você, Conversando com você, leitor. Explicando por que ele tá fazendo o que ele tá fazendo. Então, você se sente parte da construção da obra, Por causa desses comentários, Que não vem em sessões separadas. Vem, às vezes, no mesmo parágrafo, E ele continua como se nada tivesse acontecido. Mas, enfim, começamos, então, do velório de Brás. E aí ele conta que tinham apenas 11 amigos, Que a gente vai descobrir até o final da obra, Quem eram algumas dessas pessoas, Não todas, Mas fica no ar ali no começo. E a grande questão é que a empreitada da vida de Brás Cubas, Era criar um medicamento, né, Um implastro que fosse capaz de resolver Muitas mazelas da humanidade uma vez só. E é óbvio que Brás Cubas, né, Como muitas vezes eu e você, Ele não queria criar aquilo pensando exatamente no bem da humanidade. Ele queria um benefício pra si. Ele queria um status que viria juntamente com a criação desse implastro Que ia revolucionar a sociedade. Enfim, depois a gente vai ali Pros 17 anos ali do Brás Cubas, mais ou menos, Em que ele conta o seu primeiro caso de amor Com Marcela, gente. Marcela, que... Eu não vou dizer exatamente a profissão dela, Não precisa, porque acho que a descrição do Machado já falou muito bem. Ela amava rapazes e dinheiro. Essa era a Marcela. Brás Cubas também diz que Marcela o amou por 15 meses e 11 contos de reis. Eu amo essa frase. E isso também diz muito sobre a escrita do Machado, né. Então ele não precisou necessariamente falar a profissão da Marcela. Ele não precisou falar exatamente que a Marcela era uma pessoa que fazia o que fazia por interesse financeiro. Ele usa um tom muito sofisticado, né, eufemismo, pra dizer o que ele quer dizer, sem dizer exatamente o que ele quer. Vocês entenderam? Deve para entender. Enfim, ele fala sem falar. Mas ele não precisa falar, porque ele já disse tudo sem falar. É isso. É isso. É sobre isso que tá tudo bem. E aí, no meio disso tudo, Brás Cubas, ele basicamente quase falha a família dele, porque ele começa a gastar muito dinheiro nessa luxúria, né. Nessa questão de tentar se envolver com mulheres e de fazer a qualquer custo. E aí o pai dele simplesmente decide mandar ele embora pra Coimbra e falar, meu filho, vai estudar, porque você tá acabando com a vida de todo mundo aqui. E ver se dava um jeito na vida dele, né. E aí acontece que Brás, ele tem que voltar pro Brasil, pro Rio de Janeiro, né, onde ele vivia, porque a mãe dele morreu. E aí, no meio disso tudo, o pai dele, quando ele volta, tenta agora arranjar um casamento pra Brás. Porque, afinal de contas, ele não tinha resolvido a vida dele com a Marcela, ele tinha ido pra Coimbra e foi arrastando pra lá, não resolveu a vida dele também. Então, o pai dele se viu na obrigação de arranjar tanto um casamento que fosse dar um status bom pra ele no nível social, como também colocar ele num trabalho que fosse ajudar a agregar essas características sociais que eles estavam pretendendo alcançar. E aí foi quando o pai de Brás começa a colocar ele na política, né, e ele conhece Virgília. A Virgília era uma pessoa que, caso o Brás casasse, iria aumentar muito o status dele no nível social, porque é uma coisa que, mais uma vez, Brás persegue desde pequeno, né. Era o motivo da vida do Brás, era ser bem colocado na sociedade. Isso fala muito sobre a época, né, em que foi escrito. Eu sempre digo que a gente nunca pode ler um livro sem considerar o contexto em que ele foi escrito, sem considerar o ambiente, espaço falando, né, sem considerar o tempo, sem considerar a trajetória de um autor, porque isso era o que acontecia naquela época no Rio de Janeiro, enquanto aquele livro foi escrito, né. O Rio era a capital do império naquela época, então rolava muita efervescência nesse sentido. Rolava muita corrente, por exemplo, abolicionista, né, contra a escravidão. Ao mesmo tempo, aquilo era uma coisa muito vantajosa pra aristocracia. Ninguém, não era todo mundo que endossava as correntes evolucionistas, enfim. Era um ambiente de muita efervescência. Era um ambiente onde as pessoas, de fato, queriam lutar pra se colocarem bem na sociedade. Elas precisavam daquilo, elas precisavam ser privilegiadas, né. Precisavam ser bem vistas, enfim. Só um parêntese, né. Conheça o contexto em que o livro foi escrito. Enfim, Virgília, como a gente já vai esperando pelo tom que o livro foi escrito, acaba não se casando com Brascubas, porque ela também tem interesse em sair bem na história. Enfim, nessa luta por conseguir um espaço, né, um status intelectual... Intelectual? Nada a ver. Um status social. Cada um tava tentando se garantir. Essa é a verdade que fica desnudada completamente nesse livro. Então, Virgília acaba por se casar com Lobo Neves, que era uma pessoa que, ironicamente, também estava concorrendo na política. Que era um concorrente de Brás e também estava concorrendo pela mesma mulher. E quem se sai melhor, segundo Brascubas, né, que Machado tá tentando mostrar, quem já é mais bem posicionado na sociedade. Sempre vai ter algum tipo de privilégio. E ele continua reafirmando isso. Então, Lobo Neves sai com a melhor, sai com a Virgília. E aí acontece que, no meio disso tudo, a Virgília vai reaparecer e vai começar uma relação extra-conjugal com o Brás. Então, eles decidem se esconder ali, eles compram uma casinha. Aí entra em cena a Dona Plácida, que vai ser uma beata, que vai encobrir o relacionamento deles, né. Então, Brascubas, ele vai subornar a Dona Plácida pra que ela, tipo, fique quietinha e não conte nada pra ninguém. Porque eles estão mantendo um relacionamento extra-conjugal sem que ninguém saiba, obviamente. E a Dona Plácida era responsável por manter esse segredo. E aí acontece que, mais uma vez, por ironia da vida, Lobo Neves é mandado pra uma outra província, né. Porque ele virou realmente político. E aí ele é enviado pra outro lugar. E aí o que acontece? A relação extra-conjugal de Brás, Cubas e Virgília tem que acabar. Porque a Virgília é levada com o Lobo Neves pra um outro lugar. Enfim, aí temos também, no meio dessa história, o Kinkas Borba, que aparece, que era uma pessoa, tipo assim, que no primeiro encontro deles roubou o relógio de Brás. E aí depois, no segundo momento que aparece, vem com o manitismo, né, que é uma sátira, né. O manitismo era uma corrente científica que o Kinkas Borba, ele inventa. E, na verdade, Machado escreve como uma sátira as questões científicas que estavam nascendo, né. As correntes científicas que estavam nascendo naquele momento. E, enfim, é só um outro ponto, né. Um outro fio de novelo que o Machado vai deixando solto. E aí você pode entender o que você quiser. Porque o leitor, ele tem um grande livre-arbítrio, digamos assim, na compreensão desse livro, né. Ele vai pegando o que servir. Pra fechar essa história, Machado faz questão de dar um fim trágico pra, basicamente, todos os personagens. Então, a gente vê que o Kinkas Borba, ele fica demente, né. Então, ele fica malcão, perde a sanidade. A Virgília, ela, né, o Brás Cubas diz que ela fica velha e desfigurada. A Dona Plácida morre. O Lobo Neves morre. A Marcela morre. A Eugênia, que foi uma... Que foi uma mulher que apareceu ali enquanto o Brás Cubas tava jovem também. Que, inclusive, olha o que ele diz sobre ela. Ela era coxa, né, então ele dizia, por que coxa se bonita? Por que bonita se coxa? E aí, ele pula fora. Só por isso. Só porque era uma mulher coxa. E ele não queria. E aí, ela vai parar num cortiço. Enfim, é pra deixar muito claro esse tom pessimista da obra. De que, olha, olha o que virou com todo mundo. Independente dos interesses que cada um tinha. Independente da posição que cada um deles. Todo mundo terminou do mesmo jeito. E eu tô aqui morto, escrevendo, sabe? E eu acho que o auge da ironia de Machado é que Brás Cubas morre de pneumonia. De algo que poderia ser curado se ele tivesse conseguido terminar a sua invenção do impasto. Ou seja, ele foi totalmente mal sucedido na sua vida, né, nesse sentido. Morreu por aquilo que ele tava tentando curar. Pra mim, resumindo, né, fechando esse vídeo. Os pontos altos dessa obra é que a vida não é uma sequência de eventos extraordinários. A gente vê durante toda a narrativa, né, durante todo esse romance escrito por Machado, eventos muito ordinários. Então, é engraçado como essa história não tem um clímax, não tem um ponto alto, né, não tem um desenrolar e um desfecho e um anticlímax e uma pessoa que entra e resolve tudo. Não, porque a vida não é assim. Essa é a verdade. A vida é uma sequência de eventos ordinários, na maioria das vezes, que passam desapercebidos, que vem acompanhado de digressões, de idas e vindas, mas que mantém um padrão, né, não é uma história de contos de falas. A outra coisa é que é invariável que as misérias humanas, elas se perpetuem como num ciclo que se retroalimenta. Então, é engraçado que tem uma passagem que ele fala de Prudêncio, do Prudêncio, que era um menino que era o escravo dele. Escravo de Brás, porque Brás era um jovem de posses, né, e ele tinha o seu escravo. E é engraçado como ele conta, né, que quando ele era criança, ele gostava de brincar montando, que nem, tipo, um cavalinho, assim, no Prudêncio. E aí, ele falava, tipo, ai, vai, besta, tal, não sei o quê. E aí, é engraçado porque Brás, ele avança no tempo, e aí tem uma cena em que ele vê o Prudêncio, que era o seu escravo, fazendo isso com outro escravo, né, então reproduzindo a miséria humana. E é engraçado como parece que a gente lê esse livro e a gente acha que tá muito distante. Mas, na verdade, o Machado tá sempre tirando onda com a gente. Porque ele não tá falando do Prudêncio, ele não tá falando do Brás Cubas, ele tá falando de mim e de você. Que nós somos sempre capazes de perpetuar as misérias que nós mais condenamos. Outra coisa é que esse tom, né, como eu tava dizendo, esse tom irônico do Machado de Assis, em que ele fala as coisas sem necessariamente falar com todas as letras, acaba acusando, entre aspas, o leitor sem que ele se sinta acusado. Então é bem essa história, né, do Prudêncio, que a gente fala, nossa, que absurdo. Mas que quando a gente é capaz de olhar pra dentro de nós mesmos, a gente percebe que tudo aquilo que é relatado ali, como uma coisa muito específica da história de Brás, na verdade tem muito de nós também, né, esses temas universais, enfim. A última coisa é que Machado deixa o leitor muito livre pra fazer interpretações. Então você pode ler esse livro e pode achar que ele não tem nada a ver com você. Você pode pular partes, você pode achar que as coisas não têm tanto simbolismo como elas realmente têm. Você pode, talvez, não refletir sobre os temas universais que são colocados, mas você também pode fazer todas essas coisas. E é mais um ponto de genialidade pra essa obra. Enfim, é um livro que merece ser lido, relido. Como eu falei, eu li a primeira vez quando eu tinha os meus 15 anos, reli novamente recentemente pra fazer essa resenha no começo do ano. E eu não queria nem perguntar se ele é digno. Eu gostaria de afirmar, esse livro é digno da sua cabeceira. Coloque ele na sua cabeceira o mais rápido possível. Se você conhece um amiguinho que ainda não leu isso, e que está em pecado mortal, comente aqui nos comentários o nome dele. Fala, querido, você precisa ler memórias póstumas de Brasculpas. Póstumas. É isso. Tchau, gente. Fala muito. Fala, curte, comenta. Curte, comenta. Vai, escreve, manda... Ah, gente, eu não falei do Instagram. Enfim, curte, comenta. E pra você, vitorioso, que ficou aqui até o fim dessa resenha, eu quero dizer que vai ter um conteúdo extra lá no nosso Instagram. Eu não consegui aprofundar em tantas partes que eu gostaria de ter aprofundado aqui, que são pontos-chaves dessa obra, mas esses pontos-chaves vão ser explorados lá no nosso Instagram. Então, se você está assistindo aqui, ainda não nos segue lá no nosso Instagram, arroba cabeceirabr. Corre lá porque vai ter conteúdo adicional sobre essa obra. Tchau. Vinheta. Era pra vocês cantarem a vinheta agora.